Hoje sei te faço falta mas é tarde Lamentavelmente te esqueci eu te disse que jamais me esqueceria Por vaidade do destino estás aqui foi contigo a razão de minha vida Nosso filho que amando conseguimos sem piedade é que ficou abandonado Nosso lar que um trabalho construímos Me recordo quando em casa eu cheguei Sofri muito porque não te encontrei Um amigo me contou muito sentido Que pra longe com outro homem tinha partido Não pensei que pudesse ter coragem Te causar a grande dor que eu senti E hoje dizes que te faço muita falta Não te quero porque já te esqueci Mas eu quero que tu guardes para sempre As palavras que agora te direi Nunca mais encontrarás amor sincero Pois ninguém irá te amar como eu te amei Te perdoo todo o mal que me fizeste Mas não peça para eu voltar contigo Já é tarde, muito tarde pra nós dois Porque não podemos mais nem ser amigos Já é tarde, muito tarde pra nós dois Porque não podemos mais nem ser amigos Eu quero que tu guardes para sempre Eu quero que tu guardes para sempre